Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, como graças a Deus, tá tudo ótimo, excelência total. Olha só o meu novo projeto, vou fazer um playground para os meus netos, para complementar esse quintal lindo que eu tenho pintado, feito lindo, vocês têm acompanhado. Já deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito, e essa é a primeira parte, vou fazer a base, e acompanhe tudo, e sem enrolação, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Come on, you come along, and it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right, when you came to me, oh I knew, it's you, yeah. Boy, the one that showed me now and forever, know you'll never be alone again, all day, oh yeah, all day, please stay in my arms, boy. The one that showed me if we're together, it don't matter if it rains, all day, oh yeah, all day, as long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, honing on to your time, I guess our hearts cannot lie. And it feels so right, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes, no way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go. Baby, baby, now I know, baby, gotta go. Baby, boy, don't worry of tomorrow, for now, you're everything in my day, I love the way you're like a song in all my heart, cause you know me, know my heart. You're everything in my day, I love the way you know my heart, yeah, alright. The one that showed me now and forever, know you'll never be alone again, all day, oh yeah, all day, I can let you know that you're my boy. The one that showed me I've went together, it don't matter if it rains, I will love you every day, as long as you're in my arms, boy. The one that showed me now and forever, know you'll never be alone again, all day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one that showed me I've went together, it don't matter if it rains, all day, oh yeah, all day, as long as you're in my arms, boy. The one that showed me, boy, don't worry. You're in my face, baby. You're in my face of the same way, boy. You're in our face, boy, so you're in my face. You can't stay there, I know, or... You can stay there, there's a few, you know, you're in my face. Right, sorry, boy, here's the other one. There's a one. You're in my face, boy, you're in my face, boy. You're looking for a face, boy. Então tá sustentado aqui. Depois eu vou amarrar ali embaixo também. Esse daqui que tá mais claro, ó. Depois eu vou reforçar. E a princípio já tá legal. Bom, meus queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha que bacana. Eu coloquei duas camadas de madeira pra ficar bem firme. Esses compensados não são tão fortes. Então a base já está feita, tá? Eu vou reforçar mais aqui com corda, tudo. Esses pautam tudo reforçado com corda. Pra minhas crianças aqui tá ótima. A gente sempre vai tá supervisionando. E no próximo vídeo eu vou fazer uma escada flutuante com corda e madeira. E eu espero que você tenha gostado. Tenha deixado seu like, se inscrito. Muito obrigado por fazer parte do crescimento desse canal. Ah, já ia esquecendo de falar. Vocês acreditam que os meus netos já acamparam nesse playground? Eu vou deixar aqui pra vocês as fotos pra vocês verem. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida. Adequement. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Deus abençoe a vida. Beijo, beijo. E aí? Beijo, beijo. E aí? Tchau.